Música Olá pra você que acompanha a TV Pai Eterno, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com essa edição especial do Jornal Boa Notícia, nesse dia em que celebramos Corpus Christi. Teremos hoje muitas matérias especiais para que você saiba tudo sobre essa data. Continue com a gente e conheça as curiosidades sobre os tradicionais tapetes com imagens religiosas feitos hoje em todo o Brasil. Teremos também uma entrevista especial com o padre Vitor Simão. Ele vai nos contar tudo sobre a história do dia de Corpus Christi. E vamos conferir a participação dos telespectadores da TV Pai Eterno, que nos contaram como costumam celebrar o dia de Corpus Christi. E nessa edição especial começa agora. E a gente começa nessa edição especial falando que todos os anos a confecção de tapetes feitos de serragens, areia e outros materiais é tradição em todo o Brasil e em outros países também. Você sabe como essa tradição começou e o que simbolizam esses tapetes? A gente vai te contar agora na reportagem. Uma tradição brasileira e portuguesa. Assim podemos definir os tapetes de Corpus Christi. Em várias cidades desses dois países, essa arte é confeccionada pelos próprios fiéis. O propósito é reproduzir por meio desses desenhos no chão imagens bíblicas. Normalmente as figuras remetem a objetos devocionais ou temas ornamentais. Eles ilustram o caminho por onde passa a procissão da Eucaristia. É bem comum estar presente entre os desenhos as imagens do cálice, do pão e também de Cristo. Você deve estar se perguntando quais os materiais utilizados para os artistas chegarem à tamanha perfeição nos desenhos. Basicamente são dois, serragem e sal colorido. Mas além deles, outros também são utilizados, como borra de café, areia, farinha e flores. O comprimento desses tapetes varia muito. Depende da cidade e da paróquia. Aqui em Goiânia terá aproximadamente 1 quilômetro. Os tapetes começam a ser confeccionados no dia anterior. O enfeite na rua é para colorir o trajeto onde o Santíssimo Sacramento passará. Aqui no Brasil, a primeira cidade que aderiu a essa cultura vinda de Portugal foi Ouro Preto, em Minas Gerais. As suas cheias de cor e alegria fazem todos relembrar a entrada de Jesus em Jerusalém, quando as pessoas colocaram ramos no chão para que ele pisasse. Os fiéis só podem passar pelo tapete após o arcebispo passar levando Cristo na Eucaristia. O tempo doado por cada pessoa para desenhar o tapete é um testemunho concreto na vida religiosa em comunidade. É realmente uma tradição muito bonita, tem toda uma preparação semanas antes e aí está aí o resultado, né? Esses tapetes belíssimos. E olha, continuando falando dessa data tão importante, essa celebração, como será que cada um vivencia o Corpus Christi, hein? O Padre Robson de Oliveira postou nas redes sociais pedindo a participação dos seguidores para contarem como é celebrada essa importante data para eles. Vamos conferir. Vários devotos e devotas do Divino Pai Eterno participaram nas redes sociais do Padre Robson e também da TV Pai Eterno para contar como vivenciam o dia de Corpus Christi, data em que é celebrado o Ministério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Pelo Facebook, a devota Rosa Maria Santos, de Goiânia, disse que para ela, Corpus Christi é um dia de silêncio, oração e santa missa na Praça Cívica. De Brasília, a devota Ildete Brito respondeu ao Padre Robson que ela celebra a data com fé e oração. Ela disse que é um momento sagrado que todos nós devemos vivenciar com oração e gratidão. Na mesma rede social, Ilda Maria de Carvalho, da cidade de Bom Jesus, interior de Goiás, disse que passa o dia de Corpus Christi indo à igreja e pedindo oração a todos. Também no Facebook, a Aparecida Isabel, do distrito de Itabira, em Minas Gerais, escreveu que o dia de Corpus Christi não é um feriado para passear, e sim para momentos de muita oração e gratidão a Jesus. Lá de Balneário Camboriú, Santa Catarina, a Rosani Flores disse que o dia de Corpus Christi é um momento sagrado para toda a família. Já no Instagram, a devota Teresinha Cardoso, de Curitiba, no Paraná, afirmou que vivencia a data com o maior respeito e adoração. Nós, da TV Pai Eterno e o Padre Robson de Oliveira, agradecemos a participação de todos os filhos e filhas do Pai Eterno que sempre participam conosco pelas redes sociais. É isso aí, é sempre muito bom contar com a sua participação. Olha, agora a gente tem uma entrevista especial com o Padre Vitor Simão e ele vai contar muito sobre o dia de Corpus Christi. O Corpus Christi é uma data muito importante para todos os cristãos. E para falar sobre o seu significado aqui comigo, Padre Vitor Simão, Padre, obrigada por nos receber. Muito obrigado. Para começar, quando surgiu o Corpus Christi? Então, o Corpus Christi começou a partir de 1230. Começou a partir de uma visão que uma freira agostiniana teve, várias visões reportadas ao sacramento da Eucaristia, e depois essas visões foram compartilhadas com o arcebispo de Liege, na Bélgica. E depois, esse arcebispo viria a ser o Papa Urbano IV, que mais tarde também instituiu a festa, então, do Corpus Christi, a festa de Deus, no início assim chamada, depois também conhecida como hoje nós a chamamos de Corpus Christi, que significa o corpo de Cristo. Padre, por que essa data existe? Qual o seu significado? Então, essa data, ela foi instituída, como disse, pelo Papa Urbano IV, com o desejo de favorecer três pontos principais. Primeiro, uma festa voltada à Santíssima Eucaristia, depois, uma manifestação pública da fé dos fiéis católicos, da presença real de Jesus na Eucaristia, e depois, para fortalecer também a devoção e a adoração ao Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus. Por que ela tem uma data específica após o Pentecostes? Ela é celebrada, então, depois da oitava do Pentecostes e depois do Domingo da Santíssima Trindade, sempre na quinta-feira. A quinta-feira, tradicionalmente, é um dia que a Igreja dedica à adoração eucarística, porque lembra também da quinta-feira santa, que é o dia em que nós celebramos a última ceia de Jesus. Padre, todos os países celebram o Corpus Christi? Todos os países onde tem a presença da Igreja Católica, celebra a festa de Corpus Christi, porque é uma festa para toda a Igreja, é uma solenidade litúrgica que a Igreja celebra em todo lugar. E existe uma curiosidade, em Roma, de uns anos para cá, não se celebra mais na quinta-feira. Por que, Padre? Sim, o Papa Francisco quis, a partir de 2017, transferir a celebração para o dia de domingo, para favorecer uma participação maior dos fiéis, haja vista que, na Itália, a quinta-feira de Corpus Christi não é feriado. Então, para favorecer a participação melhor dos fiéis, se transferiu para o domingo e também levando para outros lugares, porque, tradicionalmente, era celebrado na Igreja de São João do Latrão. Há 40 anos foi assim. Depois, o Papa Francisco quis, também, aproximar das periferias de Roma e levou, também, a celebração com a sua presença, a presença do Bispo de Roma, que é o Papa, também para outros lugares. E cada cidade vivencia seu contexto histórico. Goiânia é uma delas, hein? Sim, aqui em Goiânia, nós vamos celebrar, exatamente na quinta-feira, no dia 20 de junho, e com a presença de todos os fiéis à Arquidiocese na Praça Cívica, que é a praça central da cidade de Goiânia, a capital de Goiás. Obrigada, padre. E nós voltamos daqui a pouco. Olha, e essa entrevista ainda não acabou. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora. Na Volta tem mais. Em busca de santidade, viemos te adorar Caminhando em Romaria, queremos celebrar Santo, Santo, Santo Sendo santos como o vosso Pai é santo Como é aquele que nos chamar, também seremos nós Juntos todos proclamamos a uma só voz Santo, Santo, Santo Sendo santos como o vosso Pai é santo Romaria 2019 De 28 de junho a 7 de julho Trindade, Goiás Estamos de volta com essa edição especial do jornal Boa Notícia Nesse dia em que é celebrado o dia de Corpus Christi E é isso aí, a gente está também na contagem regressiva para a Romaria E você que está de malas prontas rumo à capital da fé de Goiás, hein? Publique nas redes sociais os preparativos para a Romaria Publique um vídeo ou uma foto mostrando como está a sua preparação Para vivenciar a Romaria do Divino Pai Eterno 2019 Use a hashtag EuNaRomaria e acompanhe a sua participação Aqui no jornal Boa Notícia A gente conta com a sua participação, viu? Olha, e agora a gente continua assistindo aquela entrevista especial Para você conhecer um pouco mais desse dia de Corpus Christi Voltamos então a conversar com o Padre Vitor Simão Padre, então como que a Igreja entende o Corpo de Cristo? O Corpo de Cristo ou a festa do Corpus Christi É uma celebração em que dedicamos a meditação e toda a nossa adoração Ao corpo e sangue de Jesus É a nossa profissão de fé da presença real de Jesus nas espécies consagradas As espécies do pão e do vinho consagradas Nós então acreditamos piamente que é a presença real de Jesus Não é um símbolo da presença de Jesus Não é um sinal da presença de Jesus Mas é de fato a presença de Jesus sacramentado ali no altar Nas espécies consagradas Então essa festa de Corpus Christi Ou do Corpo de Cristo Nos faz compreender melhor esse mistério E nos leva a professar a nossa fé nesse grande mistério De um Deus Emmanuel Um Deus conosco Um Deus que quis estar presente no meio do seu povo Por isso também da procissão do Corpus Christi Um Deus que caminha conosco Que caminha nas ruas de nossa cidade Um Deus presente E essa data, ela tem a ver com a Santa Sé? Sim, é celebrada na quinta-feira exatamente para nos fazer lembrar a última ceia A ceia derradeira do Senhor Que é quando Ele institui o sacramento da Eucaristia Ele toma o pão e diz isto é meu corpo Ele toma o cálice com o vinho e diz isto é o meu sangue Então Jesus institui Ele mesmo a Santíssima Eucaristia Ele institui a sua presença E também institui na última ceia o ministério sacerdotal Os apóstolos, Ele dá o poder de tomar o pão e dizer Isto é o corpo, isto é o meu sangue Então é Jesus mesmo quem quis estar presente Através dos seus, dos apóstolos E assim perdurar a sua presença na igreja Pela consagração das espécies do pão e do vinho Padre, o que chama muita atenção durante o Corpus Christi São aquelas procissões de tapetes Quando que elas surgiram? Então, na verdade a procissão com os tapetes Ornamentados para passar com o Santíssimo Sacramento Elas reportam a entrada de Jesus em Jerusalém Quando Jesus decide ir a Jerusalém Para entregar a sua vida em sacrifício de amor Ele é acolhido na entrada da cidade de Jerusalém Com os ramos, que também celebramos no Domingo de Ramos Mas naquela ocasião foi feito Pelas pessoas que estavam em Jerusalém Acolhendo Jesus Eles lançavam os ramos de oliveira, de palma No chão, formando um tapete Para que Jesus pudesse passar E depois eles foram seguindo Jesus Então a procissão do Corpus Christi com os tapetes Também reporta aquela acolhida de Jesus É um jeito carinhoso de acolher Jesus Preparando os tapetes para que ele possa passar Padre, e nós vemos que muitas cidades brasileiras Fazem esses tapetes Quando que começou aqui no Brasil? Exatamente Aqui no Brasil começou logo no início Nos primórdios mesmo da evangelização Nas terras brasileiras E a cidade que mais cresce e mais nos oferece essa tradição É a cidade de Ouro Preto em Minas Gerais Depois quase todas as cidades Ou grandes cidades do país Preparam o Corpus Christi a partir dos tapetes Também aqui em nossa cidade Nós fazemos isso com os jovens As paróquias encaminham os jovens Para preparar os tapetes Para que possa acolher Jesus sacramentado Padre, nesses tapetes nós vemos muitas figuras Essas figuras, elas devem ser religiosas? É, aqui nós damos como critério Que as figuras ali elaboradas para os tapetes Sejam, possam aludir ao sacramento da Santíssima Eucaristia O cálice, a hoxa consagrada, o pão, a uva Ou a figura do próprio Cristo Qual o diferencial então da missa? Seria a Eucaristia? O diferencial estaria nessa evidência que queremos dar Da presença de Jesus no meio de nós Por isso a procissão, por isso os tapetes Por isso a bênção do Santíssimo Sacramento no final Para que as pessoas possam ali, participando da Santa Missa Possam serem de fato tocadas pelo mistério que celebramos O mistério que nós celebramos é o mistério que precisamos viver E Cristo vive em nós e vive no meio de nós Então seria um dia santo, nós precisamos participar da missa Exatamente, a igreja apresenta a festa do Corpus Christi A solenidade do Corpus Christi como um preceito Então os fiéis católicos devem participar da Santa Missa Com o caráter de preceito E como nós cristãos devemos vivenciar este dia, Padre? Primeiro tendo em vista que é um dia santo Então um dia reservado para Deus Um dia consagrado para o louvor de Deus Por isso também o calendário civil já prevê como feriado Para que as pessoas possam se organizar em família Para viver o dia santo Depois, evidentemente, participando da Santa Missa Que é o dever de cada um de nós Então não é só um feriado? Não é só um feriado Para descansar, ficar à toa Mas é um feriado para descansar em Deus Participando da Santa Missa com a sua família Padre, obrigada pela entrevista É com vocês aí do estúdio Que bacana essa entrevista, né? Que nos faz conhecer um pouco mais desse dia tão importante Que é o dia de Corpus Christi E agora a gente volta a falar um pouquinho Sobre a Romaria em louvor ao Divino Pai Eterno Porque já é tradição, aquele clipe especial Que nos emociona todos os anos E nos faz entrar de vez no clima dessa festa tão bonita, né? E nesse ano os artistas convidados para a gravação Foram o trio Parada Dura E também a Valéria Barros A gente vai encerrar esse programa especial hoje Com esse clipe tão bonito Mas a gente volta a se encontrar amanhã Aqui no JBN Primeira Edição Até lá, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Levantei cedo, juntei a boiada A pé no peito e os pés no chão Meu velho carro cantou na estrada E o povo vermelho levantou no chão No passo lento saiu a jornada Pra Romaria da devoção Sou Romeiro que caminha Sou devoto do Senhor Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor Sou Romeiro que caminha Sou devoto do Senhor Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor Cheguei na terra do Pai eterno Minha jornada durou muitos dias Trabalhei duro o ano inteiro Fiz os meus manos pra Romaria Pedi aos anjos pra iluminar meus passos E o Pai eterno pra ser o meu guia Sou Romeiro que caminha Sou Romeiro que caminha Sou devoto do Senhor Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor Sou Romeiro que caminha Sou devoto do Senhor Caminhando pra terra santa Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor Ao ver ao longe o seu santuário Tempo sagrado Tempo sagrado em forma de cruz Onde o Pai fez a sua morada O Santo Espírito e seu Filho Jesus Dão meus louvores pra chegar de novo Na terra santa coberta de luz Sou Romeiro que caminhando Sou Romeiro que caminha Eu sou devota do Senhor Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor Sou Romeiro que caminha Sou devota do Senhor Caminhando pra terra santa Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor Música Música